olá bom dia pessoal tô filmando aqui mais um fazendo mais um videozinho da minha cidade mostrar aqui a loja que eu compro aqui ó carlito móveis compro meus móveis tem um material de construção vou fazer aqui pra vocês ó Aqui, pessoal Aqui nós é a cidade da banana E da cachaça, tá? Aqui pra vocês Aqui é o hospital É um hospital aqui, né? Já há tempo Quero filmar aqui pra vocês Pra vocês verem aqui, ó Pessoal, aqui é a Jurerê Alimentos e conserva Onde a gente tem plantação de palmeiras, né? E a gente traz aí pra conserva Dezesseis de campo Dezesseis de campo Hoje é dia 11 de agosto O tempo agora aqui mudou Tá meio de chuva E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A Célia não trouxe estabilizador hoje? Não, esqueci. Esqueceu do estabilizador, pessoal, vai ficar tremida aí um pouquinho, mas... Que da hora. Pessoal, vou encerrar esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa ali um joinha pra mim. E se não gostaram, também pode dizer que não ficou muito bom o vídeo, o tempo tá meio feio hoje. Mas eu agradeço a todos vocês, todos os meus inscritos de coração. Deixa um like. Deixa um joinha aí, pessoal, pra fortalecer o canal da minha esposa Célia. Muito obrigado pelo carinho, cada um de vocês.